Ah, então você quer aprender a desenhar e criar artes usando palavras? Então esse daqui é o vídeo perfeito pra você. Assim de longe nem parece, mas todo esse desenho aqui da Marília Mendonça foi feito inteiramente com palavras, tá gente? E assim como esses, eu faço muitos desenhos nesse estilo, ou seja, escrevendo. E eu vou ensinar a fazer isso hoje porque eu andei recebendo muitos pedidos de como desenhar, né, escrevendo, que muita gente não sabe. Então eu vou ensinar tudo que eu aprendi sobre essa técnica. Mas antes de continuar pro tutorial, eu quero passar um raccadinho super rápido pra quem quer aprender a desenhar de verdade. Então se liga aí. Está cansado de fazer desenhos iniciantes como esse? E quer melhorar e fazer desenhos assim? Ou quem sabe você está colorindo da maneira errada e quer aprender a colorir da maneira certa? Ou quem sabe você quer aprender a desenhar somente usando canetas? E fazer desenhos realistas como esse, usando apenas grafite? Hoje você pode aprender tudo isso no mesmo lugar, no meu curso de desenho online. Pois lá você vai aprender a fazer tudo isso e muito mais. Para mais informações e para se inscrever no meu curso de desenho online, é só acessar o link que está na descrição e no comentário fixado. Mas antes, né, pessoal, deixa eu apresentar pra você que não conhece o desenho com palavras, tá? Então vou mostrar aqui alguns exemplos pra vocês e algumas artes que eu fiz nesse estilo. Então, pessoal, esse daqui é um desenho que eu fiz, que é o Dom Toretto, tá, gente? Esse desenho tem um bom tempo já. E se você olhar de perto, eu vou tirar aqui do plástico pra vocês verem também. Se vocês verem, pessoal, de perto, são palavras, tá? No caso aqui é a palavra família. Esse foi um desafio que eu recebi de um seguidor aí. Pedi pra desenhar o Dominique Toretto escrevendo família. Então aqui são compostos, pessoal, de principalmente palavras, tá, ó. Que também, ó, gente, nesse estilo, foi um dos primeiros desenhos que eu fiz nesse estilo aqui, usando palavras. Aqui, no caso, era escrevendo Marília, tá, ó, Marília. Então escrevendo o nome dela. Então são muitas palavrinhas juntas que formam ali o desenho. E também tem esse desenho aqui do Harry Potter, tá, gente? Eu gosto também bastante desse desenho aqui do Harry. Era Harry, no caso, né, que eu escrevendo Harry. Harry, Harry, Harry. E, gente, aqui é o seguinte. Eu separei essa técnica de desenho em três tópicos mais importantes pra gente estar dividindo e abordando cada um rapidinho. Então a gente vai ver os três tópicos. Então você bora lá ver o que você precisa aprender pra você conseguir aplicar essa técnica nos seus desenhos. Tópico 1, tá, gente? Luz e sombra. É interessante que você tenha conhecimento sobre luz e sombra nos seus desenhos. O que significa luz e sombra, gente? Tem tutorial aqui no canal ensinando somente luz e sombra aqui pra vocês. Pintura também, tá? Onde a gente aplica essa técnica de luz e sombra. Então eu ensino bastante pra vocês. E, gente, é o seguinte. Luz e sombra, as áreas mais escuras, elas tendem a aparecer mais profundas, mais distante do espectador. Ou seja, você que tá assistindo esse vídeo. E as áreas mais claras, elas tendem a aparecer mais próximas. Repare como essa parte aqui dessa carta, por exemplo, ó. Aqui na ponta da caneta, repara. Que essa parte aqui, ela parece que tá mais profunda, né? Que tá amassado, parece que somente o uso dessas cores escuras aqui, ó. Deu a impressão que essa carta tá mais profunda, tá amassada aqui pra dentro, né? E essa parte aqui mais clara, gente, ela deu o efeito que tá amassado pra cima. Então ter conhecimento básico sobre luz e sombra é um tópico muito bom pra você aplicar nesse tipo de desenho aqui usando palavras, tá bom? Então, pessoal, o primeiro passo é você escolher uma palavra que você quer. Pode ser uma palavra ou pode ser alguma letra. Ou você pode usar também palavras diversas. Pode ser A, B, C ou sei lá, várias palavras. Você pode usar só uma palavra como você também pode usar várias. Eu vou usar aqui a palavra por escolher essa palavra. Então você pode ver que eu coloquei aqui. Então quando eu começo a colocar várias palavras muito próximas umas das outras, inclusive eu posso colocar uma em cima da outra. Repare que eu tô fazendo isso aqui. Então repare onde essa área onde eu concentrei mais as palavras, ficou mais escuro. E essas partes aqui, ó, onde eu deixei mais distante, ficou mais claro, né, gente, ó. Então quanto mais distante as palavras ficarem umas das outras, mais claro vai ficar. Eu só desenho, mais claro vai ficar a área. Então vamos criar aqui, ó, duas caixas, tá, gente? Duas caixas. E numa a gente vai fazer bem próximo, as palavras bem próximas umas das outras. Cor, cor. Agora nessa caixa aqui de baixo, a gente vai fazer as palavras separadas, um pouco mais separadas, com um pouco mais de espaçamento entre elas. Agora me diga, qual foi a caixa que ficou mais escura? Essa aqui tem mais concentração, né, gente? Você pode reparar que é essa caixa aqui, onde tem mais palavras juntas. Então quanto mais juntas você colocar as palavras, mais escuro vai ficar. Quanto mais você separar, mais claro vai ficar. Então uma vez que você sabe isso, vamos partir agora pro esboço. Pra você que é mais iniciante, o que eu recomendo? A gente vai separar aqui em duas partes, tá? Pra quem é iniciante e pra quem já tem uma experiência e quer se desafiar mais usando essa técnica. Pra quem não tem experiência, e o que eu recomendo pra você, tá, gente? É que você primeiro faça o esboço a lápis, desse jeitinho aqui, do jeito que você sempre tem o costume de fazer, o esboço a lápis do seu desenho. Aí depois você vem aplicando a técnica de colocar as palavras, tá, gente? Então você vai colocar aqui, ó, cor, 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 cor. Vai colocando suas palavras aqui ao redor, fazendo aqui todo o contorno do personagem e vai escurecendo as partes. Você pode dividir, inclusive. Você pode marcar aqui, ó, onde vai ser claro, onde aqui pega luz, né? Onde essa parte aqui do cabelo do Vegeta pega luz. O nosso personagem é mais claro. Então você marca aqui, ó, que vai ser claro. Então aqui você vai colocar poucas palavras. Por exemplo, você vai colocar duas palavras só. E aqui ao redor, onde vai ser mais escuro, você coloca várias. Vai colocando mais. Vai escurecendo. Então, com o passar do tempo, com o preenchimento que você vai dando, você pode perceber que aqui vai ficar escuro e aqui vai ficar claro. Então você vai marcando as áreas com o lápis e depois, quando você terminar todo o preenchimento com a caneta aqui, ó, com a sua caneta, você vai vir com a borracha e vai apagar o esboço a lápis. E aí nem vai dar pra ver que você fez com o esboço a lápis, né? E qual é o jeito difícil, tá, gente? O jeito difícil é você não fazer o esboço a lápis primeiro, coisa que eu não recomendo você porque vai te necessitar uma experiência a mais. E você vem fazendo o contorno do personagem. Palavra por palavra. Então aqui, ó. vegeta. Então você vai fazendo aqui, ó, até formar todo o contorno do rosto dele. O que é bem... O que é bem mais difícil. Só que eu recomendo pra você o quê? Faça o esboço, tá, gente? Vai ficar muito mais fácil pra você. Faça com o esboço mesmo que vai ficar muito mais fácil. Mas depois é só você vir e apagar, tá, gente? Então você vai fazer o esboço do desenho que você quer e depois volta a aplicar essa técnica de cores. E agora eu vou passar algumas dicas pra vocês. Esse daqui, por exemplo, foi o primeiro desenho que eu, se não me engano, foi o primeiro desenho que eu fiz usando essa técnica de desenho. Ou seja, eu desenhei o coringa escrevendo rá, 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 rá. E aí, gente, o que que aconteceu? Eu percebi que quando eu tava chegando em partes pequenas como, por exemplo, os olhos, a pupila aqui dos olhos, eu me deparei com a dificuldade de desenhar os olhos. Porque, como que eu ia desenhar com palavras? Então, no início, eu recomendo que você pode fazer também, ó. Algumas partes você pode também dar uma rabiscadinha ali com aquela técnica de rabisco que eu fiz. Então, você rabisca algumas partes pequenas, por exemplo, pros olhos e pro nariz que eu usei, mas nem precisava. Que era só usar a palavrinha mesmo. E também você pode usar variante de tamanho, tá, gente? Então, aqui, ó. Eu escrevi rá, 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 pequeno. E aqui eu escrevi rá, 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 grande. Então, não precisa fazer sempre o mesmo tamanho, tá? Inclusive, usar essa variação de tamanhos vai deixar seu desenho muito mais bacana e também variação também na força, tá? Então, aqui, ó. Você pode ver que ficou bem mais escuro que esse. Então, em alguns locais pra escurecer vai facilitar muito você usar aqui a variante de força. Então, você vai colocar mais força em algumas áreas. E aqui eu escrevi muito rá, rá, rá nessa parte dos olhos pra escurecer essa parte aqui na face dele. Então, esse daqui foi um desenho foi um dos primeiros desenhos que eu fiz então eu não sabia tanto fazer ainda. mas assim você pode fazer também, ó. Você pode ver que é um desenho simples inclusive, eu vou deixar aqui na tela pra você printar se você quiser porque eu recomendo que você comece com um desenho simples assim, ó. Repare que um desenho não é um desenho difícil de fazer não tem muito detalhe é mais só o rosto do Coringa mesmo se você quiser fazer eu recomendo que você faça aí. Depois você posta aí no YouTube e me marca que eu vou estar vendo todos os vídeos, beleza? Tirou o print? Pronto. Show de bola, então. Aí também tem esse desenho aqui do Cristiano Ronaldo que eu fiz também com essa técnica e gente, em partes que você quer deixar super claro, tá? Você pode simplesmente deixar sem palavras nenhuma, tá bom? Então você vai usando palavras aqui, ó. Você pode ver que eu parti de degradê ou seja, da cor mais clara então aí depois eu fui fazendo CR7, né? Que era a palavra aqui no caso CR7 você não vê que ela trouxe o CR7 eu fui fazendo o CR7 mais clarinho mais um pouquinho separado e depois fui aplicando força pra chegar no CR7 mais escuro aqui no cabelo tá, gente? O desenho Alan Zalk escrevendo dicção nossa, mas nessa boca aqui deu muito trabalho porque eu tive que escrever muito, 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 muito pra deixar muito escuro aqui então foi bem difícil o Alan Zalk eu vi o reage no vídeo eu fiquei zerei a vida zerei o game Pior que o cara é um artista, né cara? Olha isso daí olha essa arte, mano impressionante, mano o cara é bom, hein? o cara é bom não tem o que falar, né? Então, pessoal esse daí foi o vídeo hoje, sinceramente eu espero que vocês tenham gostado e deixa o like se você gostou do tutorial e, gente se você quiser aprender a desenhar comigo de verdade com o meu curso de desenho que eu mencionei lá no início do vídeo é só você clicar no comentário fixado ou no link que tá na descrição ou clicar nesse quadradinho aqui e se inscrever no meu curso de desenho e aprender a desenhar do básico ao avançado É isso aí, tamo junto Falou!